Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali, seja bem-vinda a mais 27DS. E galera, vou conversar um pouquinho sobre as comps pra você fazer o demônio primordial, tá? Basicamente, o time tem uma base em si. E bora logo pra ela e depois eu vou explicando as comps e as variáveis que você vai poder utilizar, tá? São quatro, galera. Vamos lá. Bom, basicamente, a variável é o Golter, tá? Ele vai estar em todos os times, rank up é importante e sempre foi e provavelmente nunca vai deixar de ser quando o assunto é em boys, né? Então, Golter, seguidamente do Pan Ragnarok. Mas como a gente não tem ele, a gente dá um jeito. E coloquei a Jericó aqui pra potencializar a Dianne, tá? Pelo menos a Dianne ou o personagem vermelho que tá aí. Mas vai depender muito de... como eu posso explicar pra você? Se você estiver perdendo muito HP, você pode colocar outro personagem. Twigo, pra dar mais pontos de vida. Também pode colocar a Elisa, aquela Elisa SR, pra poder ficar dando aquela regenerada no team. E é basicamente isso. Vamos embora pra primeira formação e depois a gente vai pras outras. E lembrando que eu vou falar dos dois comps, tá? A sua comp e a do seu amigo. Porque as comps tem que se complementar, beleza? Então, vamos embora pra primeira. Basicamente, alguém vai ter que estar de Arthur, tá? Arthurzinho. Arthurzinho da Coin Shopping. Facinho. Qualquer suma que você dá ele aí, você acaba pegando ele quando ele tá no banner, né? Ou então mesmo, compra ele na Coin Shopping lá. É bem tranquilo de ter esse Arthur. Golto é vermelho, é dado de graça. Aqui, quando o negócio pega um porco, temos o Melidark e a Jericó. Ou o Ban Ragnarok. Ou a Elisa. Ou o Twigo. Lembrando que estamos falando do modo Hell. Então, no modo Hell, só pode ter personagens de atributo de força, que é o vermelho, tá? E ou de escuridão ou de luz. Eu não testei com a Elisa ainda, então, quando chegar, a gente vai fazer umas comps muito loucas. Mas eu dei uma pesquisada e já tô adiantando pra vocês. Pra vocês prepararem seus personagens, caso não estejam no ponto, pra você arregaçar o primordial. Tá? Então, uma das comps vai ter que ter essa, tá? Suponha que você ou seu amigo vai ter o Melidark. Então, ponto, né? Então, bora pra comp que talvez não tenha o Melidark, tá? Bora lá. Opções. Você pode ter o Scano, tá? Como o DPS. Beleza? E o outro time vai ter que ter um Taunt. Ou a Dianne, tá? Caso você não tenha a Dianne Festival, você vai poder colocar a Matrona. Beleza? Ela não vai conseguir reduzir o dano recebido, mas vai dar aquela regenerada braba, né? Vai ajudar muito o seu time. Então, lembre do Sub. Se tiver o Ban Ragnarok, perfeito. Não tem o Ban Ragnarok e Jericó. Tá apanhando muito? Acha que tá com poucos pontos de vida. Tuigão. Quer regenerar um pouquinho mais de HP? Elizabeth SR, que é essa garotinha aqui, tá? Então, beleza. Essa aqui é a outra variação. Deixa eu montar aqui bonitinho pra você ver. Matrona, tá? Não, vou botar a Dianne. Você tem a Dianne, né? Perfeito. Sem Melidark, lembre-se. Sem Melidark aqui. Agora, bora pra próxima variação. Basicamente, esses três aqui continuam, tá? Vamos sempre trocando o DPS principal, pra caso você não tenha. Não tem escanô, tá level baixo, não quer upar ele. Pode ser também Sariel, tá? Sariel é uma ótima opção também. Lembrando que ele bate forte, tá? Ele é um personagem que... Ainda mais se ele tiver com Relíquia. Com Relíquia ele vai ficar insano lá. Ele vai dar uma força danada, tá? Então, o Sariel entra aí nessa comp tranquilamente. Beleza? Além do Sariel, tem outro personagem que... Esse aqui já é especulação minha, tá? Basicamente, é o que eu acho. Acredito que ele vai rodar com certeza. Que pode rodar com certeza, mas vai depender um pouco de RNG. Aquele negócio mais complicado. E você sabe de que eu tô falando. É dela, meus queridos. O Deriere, tá? Não tem porquê ela não rodar aqui. O Melidark tem buffs e eu não sei se o Boyz cancela buffs ou não. Mas pelo visto não, que o Melidark é top lá, né? Bate muito. Então, essa garota aqui, estacando até a terceira caveira, pode fazer um estrago lá. Utando ou algo do tipo, tá? Então, o Deriere também é uma boa opção. Caso você não tenha nenhuma dessas opções acima. Mas, eu vou dizer um top pra vocês aqui. Primeiramente, eu vou começar pelo Sub. Top mesmo. Top 1 é Ban Ragnarok. Beleza? Top 2 ali. Nossa Jericó, pra potencializar os personagens vermelhos do time, né? Que é todo mundo, se você não tiver Melidark. Tá apanhando muito. Acha que não vai conseguir com o personagem que tá potencializando ataque. Pode colocar o Twiggy pra potencializar seus pontos de vida. Ou a Elizabeth pra ficar curando a cada turno que passa, tá? Beleza. Tanque. SS é Matrona, né? Ou, é Diane. Que além de tancar, bate muito. E também, é... S, no caso, é a nossa Matrona. Beleza? Vai dar aquela tancada. É braba. Vai dar aquele suporte que a gente necessita na falta da nossa Diane. Golter. Só ele. Não pode mexer no Golter, tá? Ele é ótimo. Vai ajudar demais. E todo mundo tem, né? Isso é uma coisa muito positiva do Golter. Já, DPS principal, nessa ordem, galera. Meliodas, tá? Escanor e Sariel, acho que estão muito próximos, assim. Porque, lembrando que o outro... O seu amigo vai estar com o nosso Artuzinho, né? E o Artuzinho bufa. E os cards do Escanor, o card principal dele, tem Amplify. Quanto mais buff, mais dano ele vai causar nesse card. Lembrando que a maioria dos cards vai ser level 3, porque os dois tem Golter. E vão fazer aquela jogadinha que dá rank up, em geral, todos os cards maximizados. Então, vai dar muito dano, tá? Mesma coisa, tanto o Escanor quanto o Sariel. Beleza? E, em terceiro, se encaixa a nossa Deriere, tá? Ela é... Na minha opinião, ela é... Fica um pouquinho ali abaixo, porque ela tem que ir se estacando, né? Pra poder ficar realmente agressivaça. Beleza? E também, o lance da Deriere... O lado mais negativo da Deriere, na minha opinião, é o lance... Caso não venha o card de ideia, ela acabou a sua jogada, né? Basicamente, ela vai perder os stacks e vai zerar. E você vai ter que ruxar tudo de novo. Beleza? Então, é basicamente esses os times. Tem uma base aqui, que já fica aqui. Golter e o Tank. Uma das duas tanques. E aí, o DPS vai muito do que você tem. E mesma coisa aqui do Sub. Como eu não tenho o Ban Ragnarok, vai ter que ser Jericó mesmo. Pra potencializar o ataque da Diane. Né? É o jeito. Não vai ter pra onde correr, tá? E acredito que é isso, meus queridos. Tá bom? Essas comps aí pra vocês. Realmente dando um jeito aí, né? Pra quem não tem os personagens, acredito que vai dar pra fazer tranquilamente. Ele vai ser um pouco mais demorado se você não tiver a comp certa, né? Perfeita ali. Mas você vai conseguir fazer. Que, na minha opinião, no começo é o que importa, mano. Tem que fazer. E não importa o jeito. Mesmo que sejam trancos e barrancos, você tem que conseguir fazer. Beleza? E é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Acho que eu esqueci algum personagem aí que pode se encaixar bem. Deixa aí nos comentários, meus irmãos. Tá? Abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.